Muito bom dia! Que Deus abençoe muito a sua vida através desse nosso momento de oração. Hoje é sexta-feira, dia de nos revestirmos da misericórdia de Deus. Deus nos ama e Ele nos ama como somos, mas Ele quer que sejamos pessoas ainda melhores, mais felizes, mais realizadas. No evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus chamando Mateus, que era um homem cobrador de impostos, tido como pecador pelas pessoas daquela época. Mas Jesus o chama. Por quê? Chamou um homem que, pelos olhos dos outros, não merecia. Porque Jesus é misericordioso e mesmo sabendo dos nossos pecados, do nosso passado, da nossa realidade, Ele nos chama e Ele nos permite receber a sua bênção. É dia de cantarmos essa canção que tem tocado tantos corações, fonte de misericórdia. Abre o seu coração. A obra que Deus iniciou durante essa semana, Ele vai completá-la no dia de hoje, derramando o sangue e a água direto aí no seu coração. Se levante, se anime, porque hoje é dia da misericórdia. O sangue que da cruz jorrou é fonte de misericórdia. O véu do templo se rasgou e eu rasgo o meu coração na hora da Tua paixão. Entrego também minha vida, entrego tudo em Tuas mãos, as dores do meu coração. Por isso eu peço Tua misericórdia, Tua misericórdia, vem me curar. Por isso eu peço Tua misericórdia, Tua misericórdia, vem me curar. Vem me curar, vem me curar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É dia de orarmos assim. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Que bom estarmos juntos. Hoje é dia da misericórdia. E que essa misericórdia, através de você, alcance todos que você traz na mente, no coração e que vão receber o café com oração, através do seu compartilhamento. Dia de agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele realizou nessa semana. Mais uma semana que Ele nos deu glória a Deus. Com os desafios e as alegrias. Mas glória a Deus por tudo. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 9, justamente é a vocação de Mateus que nós vamos ver. E o título é Esperança para os pecadores. Aquele homem talvez não imaginasse que Jesus se aproximaria dele e o convidaria para segui-lo. Permitiria que ele entrasse na sua presença e fosse um dos seus apóstolos. Até mesmo porque ele era tido como um pecador. Todos os homens públicos e os homens cobradores de impostos, principalmente, eram rejeitados pela sociedade. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Simples assim. Quando alguém se sente chamado por Deus, de verdade, ele não fica dando desculpa, se fazendo de vítimas, perguntando por que eu, ou achando que não tem condições de aceitar aquela missão, de cumprir aquela missão. Ele se levanta e anda e vai. Jesus disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Simples assim. Como Jesus estivesse à casa, na mesa da casa daquele homem, numerosos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e seus discípulos. Claro, aquele homem, ele permitiu que Jesus conhecesse a realidade dele, os amigos que ele tinha, muitos também considerados homens pecadores, permitiu que Jesus conhecesse a vida dele como ela era. Por quê? Só quando nós nos expomos, nós nos mostramos com verdade, sinceridade, podemos permitir que Deus transforme a nossa vida. Aqueles que se escondem, aqueles que fingem ser aquilo que não são, não permitem que Deus possa transformá-los. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes, Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. É por isso que hoje é dia da misericórdia, é por isso que nós temos essa música fonte de misericórdia, é por isso que nós aceitamos o chamado de Deus, é por isso que nós não ficamos constrangidos e nem envergonhados de Deus querer nos abençoar. Por quê? Porque eu quero a misericórdia. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Nós que nos consideramos pecadores, então somos chamados hoje para adentrarmos, através da misericórdia de Deus, no templo dEle e na caminhada junto com Ele, para seguir a Jesus e experimentar as maravilhas que Ele pode realizar em nossa vida. Só Ele pode nos fazer felizes de fato, de verdade. E não só a nós, mas a todos aqueles que convivem conosco, como os amigos de Mateus também. O que fica para mim, nessa sexta-feira, o ensinamento do Evangelho. Primeiro, quando Jesus escolhe alguém, não é porque essa pessoa é tida como melhor aos olhos dos outros, ou essa pessoa é considerada mais santa que os outros. Não, Ele escolhe porque Ele quer. E se Ele nos escolheu, então nós não precisamos ficar dando desculpas, não precisamos ficar justificando. Nós temos que aceitar a bênção que Deus tem para nós, independente do nosso passado, dos nossos pecados. E outra coisa, abrirmos a nossa vida, abrirmos a nossa casa, sermos pessoas verdadeiras, sinceras, e permitimos que Jesus conheça a nossa realidade. Porque só conhecendo a nossa realidade, Ele pode transformar a nossa vida. E é por isso que nós pedimos a misericórdia de Deus para nós, nesse dia. Não vamos nos menosprezar, já que Jesus, Ele chama aqueles que Ele quer. Ele capacita os seus escolhidos. Se Ele te chamou, não permita que ninguém fique te julgando, como os fariseus julgaram Mateus e os seus amigos. Ele te deu valor? Então, é o que importa. Ele te dá o valor. Por isso eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Vem me curar Vem me curar Não se incomode quando Jesus chamar pessoas que, aos seus olhos, não são tão merecedoras. Fique feliz dEle dar oportunidade a pessoas que ninguém daria. Esta é a misericórdia do nosso Deus. Boa sexta-feira para você.